Olha o Ronaldinho de novo, chegou na grande era, pra limpar o lance, pra apitar o golaço, gol de Ronaldinho! Eita, quem fez esse gol? Quem fez? Eu quero saber quem fez, quem fez? Ronaldinho, 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 Ronaldinho faz a festa do Rei Pelé! Ronaldinho, camisa 10, David! Oh, David, invade o campo, David, invade, David, invade! O bruxo tá solto, o bruxo tá solto, eu não vou aqui, eu tenho medo de bruxo, ah, eu tenho medo, lá vai o bruxo! 3 contra 1, Reninho tá pedindo a bola, a bola pra ele, vai colocar na frente, e limpou, sobrou, pra Ronaldinho, pra apitar, passou! Meu Deus! Ah, não, 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 não! Gol de Ronaldinho! Ronaldinho, 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 pra fazer o quarto gol! Ô, Biderlan, 4 a 0, dá pra virar, não dá ainda, tá? Que bola é essa do Beninho? Pra Ronaldinho, que é isso? Pra apitar de novo, um gol, um golaço, um golaço, que golaço! Ah, não, 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 não! Golaço! 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 Humilhadão, Ronaldinho! Que é isso, Ronaldinho Gaúcho! Que golaço, Ronaldinho! Esse eu não vou dormir em casa, esse eu não durmo! Que golaço do Ronaldinho! Esse eu vou ficar vendo a noite inteira, Ronaldinho Gaúcho, aplaudido de pé no Rei Pelé, de novo, na tela, pra você ver! Olha o Ronaldinho, de cavadinha, pra cobrir o Ian! Olha o Ronaldinho Gaúcho!